Alô São Domingos, o meu seu vereador é o Dr. Jean, então prepara pra tirar o pé do chão. Bom, aqui quem vos fala é Edson Nunes, residente aqui de São Domingos e queria falar um pouco sobre Jean e por que eu vou votar em Jean. Primeiramente, Jean é um amigo meu de muito tempo, uma pessoa que eu tenho como irmão meu e gosto muito dele pela pessoa que ele é, pela humildade que ele passa e realmente a pessoa que ele é. Segundo ponto é que eu vejo Jean como total pessoa para ter um cargo de vereador, aqui principalmente no distrito de São Domingos, representar muito bem o nosso distrito, porque ele sabe realmente o que o vereador tem de fazer. E sem falar que é uma nova pessoa, uma nova cabeça para a juventude e eu tenho total certeza que Jean vai conseguir chegar lá e vai representar muito bem o nosso distrito de São Domingos. Eu gostei da igreja, a gente participa do AJC junto, somos amigos de longa data, faz muito tempo que eu ando com Jean, várias viagens também já fizemos junto. Por isso tudo eu queria falar que eu tô com Jean, eu tô com Jean.